Pô, eu boto vampeta, tchê. Primeira coisa que vem. Aqui, ó, vampeta nu. Tchê, quanto tempo faz isso, cara? Foi em 98. No janeiro de 99. Fotografou um ano antes. Gravei, gravei não, fotografei, tipo assim, setembro de 98, em janeiro de 99 e vai pra... Vai pras bancas. É, e começou numa brincadeira, né? Assim, aqui em São Paulo, né? O grupo de pagodeiro, o pessoal do Arte Popular, que loucura, sem compromisso. Puta, que saudade que me deu desses caras. Márias bandas, né? O pessoal do pagode fazia um racha toda segunda-feira, né? Um churrasco. E a gente fala, o boleiro, a gente fala, o jogador fala, ó, nosso domingo é o dominguinho que é segunda-feira, que domingo a gente tá sempre campeonato. Claro, tá jogando. E eu ia lá no racha do pessoal, aí tinha uma banda lá na Bahia Quebradeira, né? O Alex, o dançarino, eu tinha posado no... Aí todo mundo, depois do racha, todo mundo bebendo. Aí começaram a dizer, jogador de futebol não tem qual é a posada no... Jogador de futebol não tem qual é a posada no... E eu, de fogo, que é tomado de umas quatro capas, eu digo, ó, se me der a moeda eu poso. E tá o dono da revista na mesa. Ah, o homem tava ali. O diretor, o Levi. E eu lembro que o salário no Corinthians era 25 mil reais. Foi assim, me der 100 mil, eu posso. Quatro salários. Quatro vezes por errado. Sabe o que ele fez? Na época cheque era moda, né? Cheque era moda, pô. Meteu o checão lá, assinou, na frente de todo mundo, ele me deu um cheque de 100 pau. Falei, caralho. Eu depositei a porra do cheque, o cheque cantou. Caiu, pingou. Caiu, pingou. Quatro salários lá em conta. Na época eu namorava uma menina, eu falei, aí, pô, tô jogando. O Corinthians é fundado em 1º de setembro de 1910. O Corinthians ganha seu primeiro título brasileiro 80 anos depois, em 90. E a gente tá liderando o campeão brasileiro. Sim, você for campeão esse ano, pô. É, pô, távamos liderando. E o cara, pô, mas a gente deu dinheiro. Vamos, a gente tem que pousar. Aí marcou o local, eu fui, fiz a revista. Eu já tinha ganhado o prêmio, eu já tinha chegado em 3 de janeiro de 98. Contratado, cheguei o Marcelinho Gamarra. Setembro, a gente tá liderando o brasileiro, tinha perdido a final do Paulista pro São Paulo. Eu ganho o prêmio como o melhor jogador da minha posição, no Gamarra Paulista. Vou jogando pra caramba com o Partido Brasileiro, convocado pra seleção. Vou, faço as fotos. Corinthians é campeão brasileiro. Cara, deve ter sido um estúdio. Corinthians é campeão brasileiro. Se lembra até o Grêmio. Sim. Se lembra o Grêmio. O gol do Clóvis de bicicleta. Lá, 1x0, o Ricom. Lá, ganhamos de 1x0, o Ricom. E depois na volta. Perdemos aqui. E aí tem o terceiro jogo. Isso. O terceiro jogo, o gol do Edilson. Caramba, pô, quando deu férias, campeão brasileiro. Ganhou a bola de prata, melhor jogador da minha posição. Dá 3 de janeiro de 99, a revista. Cara, deve ter sido eu não me levar a uma explosão. Cara, eu sou baiano. Estamos lá na ilha de Itaparica de férias. Repercussão do caralho no Xiburgo. O meu irmão, o que você fez na sua vida, caralho? Porra, nasci muito vestido. Porra, time de massa, corrida de todo mundo. Caralho, fodeu. Eu tô de férias. Me apresento. Torcida não fala nada. Diretoria não diz nada. Comentário é outro. Começo com a barata polícia, a gente campeão. 9-9. Ganhou com o melhor jogador da minha posição na seleção do campeonato. Campeão brasileiro de novo. De novo. Convocado pra seleção brasileira, campeão da Copa América. Isso. Não deu tempo de... Ninguém fala mal. Pegar no pé. Impressa, tá todo mundo aqui. Impressa, torcida e diretoria. E nosso time bom pra caramba. E nosso time ainda contrata Luizão e Dida. Caralho. E com mais sorte. Fodeu. Campeão brasileiro de novo. Até então, só Flamengo e Palmeiras. Tinha sido o B, né? E eu não sei se o Inter, né? O Inter foi 7-5, 7-6. Só. O Corinthians consegue 9-8, 9-9. Depois o São Paulo... Sim, o São Paulo foi tri, né? Assim seguido. Porra, não deu tempo de nada. Joga. Começa o Mundial de Clube 2000. Campeão. Campeão de novo. Vou embora pra Inter de Milão. Não estourou porra nenhuma. Eu fui no estádio ver Corinthians e Real Madrid. Aquele que dá uma janelinha no... É disso? No Edilson. Foi Edilson no Carambeu. É. Né? Porque ele tinha milagre de vocês. Era um absurdo, tia. Os caras enchem o saco. Você pega esse Real Madrid, ó. Os caras enchem o saco se vocês ganharem esse Mundial. Você pega Raul, Redondo. Roberto Carlos. Maquilene, Roberto Carlos, Sávio. Iê, o Michel Soldado. Iê, o que é isso aí. Cassíris. Cassíris era o goleiro jovem. Anelca. Anelca. É verdade, velho. O pessoal brinca muito com esse negócio do Mundial porque a gente não era o campeão da Libertadores, mas era o campeão do Brasil. E todo... Sim, era o Vasco, né? O que foi e entrou como o campeão da Libertadores, né? Era pra entrar o Palmeiras. Só que era... Que ganhou em 99, mas o Vasco foi em 97. Botaram o Vasco dizendo que o Palmeiras jogava no ano seguinte. Só que... Então não falavam. Vocês não foram campeão... O da Libertadores foi o campeão do mundo. Só que todo o Mundial de Clube, quando a FIFA fez isso aí, o país cede e tem um representante local, o campeão. Se até hoje é assim. Até hoje. Até hoje. Vai ter agora o Mundial de Clube, que vai estar o Manchester City. Você vai ver que o campeão do país vai estar. O Dudu do Palmeiras jogou há... Dois anos atrás o Mundial de Clube pelo time do Catar. E não foi campeão da Ásia. No mundo do Ásia. Então, quer dizer, tem essa brincadeira tudo. Eu quero que se foda. Já ganhou dinheiro, já foi campeão. Foda-se. O problema é que é pra ver se já caiu a... Falar em dinheiro, tem uns amigos meus, jogadores, que dizem assim. Cara, várias vezes eu nem mexi no salário. Eu só com o bicho. Tu deve ter vivido bastante tempo só com o bicho de título. Quando você pega um time bom, um time que vai bem, você não mexe muito pouco no salário. Porque se for campeão no Corinthians, 98, 99, 2000 do Mundial, foram sete anos ganhando o bicho. E da Copa do Mundo. E do PSV também. Na Copa do Mundo, acho que o bicho foi... A gente foi campeão do Mundo, acho que... Se eu não me engano, foi setenta mil dólares, oitenta mil dólares. Ah, hoje é até uma grana, mas na época era um por um, não era muito. Hoje ela ganhou... Não era pra bi, né? Não era, não era muito, hein? Podia ser mais. Na época era bom, pô. E poucas pessoas sabem no futebol brasileiro... Com o Adriano Imperador, Imperador, agradeço a mim. Tu que deu o apelido do Adriano? Não, não. Eu fui trocado por Adriano no pau, um pelo outro. Ah, foi pau a pau? Por isso que tu foi pro Flamengo. É. Ah, tia. Eu sou trocado por Adriano, não. Pro Adriano e o Reinaldo atacante. Lembro do Reinaldo. Que era do São Paulo também. Os dois. O Flamengo deu os dois. Ficou trocado por mim. Pau a pau. Reinaldo vai pro Paris Saint-Germain. E Adriano vai pro Inter de Milão. Tu também pegou um Paris Saint-Germain, não pegou? Eu não. Um Paris Saint-Germain compra 50% do meu passe. Na Inter. Renal Cruz. Me compra. Eu vou pra Paris. Fico lá seis meses, sete meses. Aí eu... Sou trocado por Adriano. Adriano vai pro Inter. E o Reinaldo vai pro Paris Saint-Germain. E eu venho pro Flamengo e pego meu passe. Caralho, velho. Eu não me lembrava que foi pau a pau, assim. Porque eu brinco com o Adriano até hoje, assim, ó. Faltava um dia pra fechar a janela. E eu tô lá em Nazaré, na minha cidade de férias. Final de ano, parou o campeonato francês. E na Nazaré fica 70 km de Salvador. Município tem praia. Ao redor tem praia, tudo. E vem Itaparica, fica ao lado. Fica a 15 km de Itaparica, minha cidade. E eu gosto de andar muito na zona rural. Tomando banho de rio. Pescar, faço churrasco na beira do rio. Jogo domino em nó. E eu tô sendo trocado pelo Adriano. E o celular não pega dentro da zona da mata. Uau, só imagina. E os caras do Flamengo, tudo na minha cidade. Meu empresário, todo mundo procurando papá. E isso eu volto pra cidade mais seis horas da noite. Bom, os caras do Flamengo, você acabou de ser trocado pelo Adriano. E eu, como, mano, que trocado? É meio bizarro, tchê. Quero saber o salário. Tudo aí, meu empresário. Não, assina essa porra aí, ó. O salário vai ser mais do que em Paris, Flamengo e tal. 150 mil reais. Vem pra cá. Pode assinar. Eu meti a caneta. No último dia de fechar a janela. A Adriana vai pro Paim, tem empressado pro Parma. Chega, me apresenta no Flamengo. Fico quatro meses no Flamengo, não recebo um puto. Aí que vem aquela porra, finge que paga, finge que joga. O Corinthians vem e me compra do Flamengo. Me repartreia de novo. A Nike vem e me compra e me bota no Corinthians. De volta, compra eu do Flamengo. E a Adriana não faz esse sucesso todo na Europa. Aí eu brinco com ele assim, ó. Virou imperador por causa de mim. Porque se eu fico dentro da mata lá, mais um dia, o celular não pega, você ia estar fudido. Quanto foi no Flamengo? Então foram quatro meses? Tinha um contrato de três anos. E essa frase clássica se dá. Eu lembro direitinho, era no meio de uma coletiva, tem dez microfones em volta do Vampeta. O Vampeta meio que aqui, malandro pra caralho. Eu já sabia o que... Aquilo veio de forma espontânea ou pensado? Essa frase foi o seguinte, Brasil campeão do mundo em 2002. Tudo que aconteceu, a gente vai falar da cambalhota. Tinha um... Ah é, tem a cambalhota. Tinha um torneio chamado Copa dos Campeões. Sim, Copa dos Campeões. E dá vaga pra Libertadores. Só que a gente tinha sido campeão da Copa do Brasil em cima do Brasiliense, o Corinthians. Já tava com a vaga garantida, a gente ganhou o Rio-São Paulo. E fomos pra Belém pra disputar a Copa dos Campeões, só pra encher a linguiça mesmo. E a gente ia enfrentar o Fluminense. Aí ele falou, ó, jogador não vai ter jogo não, porque os caras do Fluminense vão fazer greve. Caralho, velho. E tá na resenha, tá na resenha aí, é o Chayde, Otacílio, Fábio Luciano, num treino lá num campo do Remo. Uma semana, isso dez dias depois da Copa do Mundo, ser campeão... Recém-campeão do mundo. Aí os caras, pô, aí o Flamengo... Eu digo, o futebol do Rio tá foda, velho. Ninguém paga. Aí os caras falam assim, os caras estão certos no Fluminense, mas é greve. Aí um dos meninos perguntou, e você recebia lá, a Flamengo fingia que pagava, fingia que jogava. Um cara grava. Quando o cara gravou... Pô, jogador campeão do mundo, aí parecendo o Jornal Nacional, parecendo que era bandido, minha foto, campeão do mundo e minha frase, finge que paga, finge que joga, o áudio e tudo. Ah, tem que ir pra coletiva. Isso dez dias depois da Copa do Mundo, foi das cambalhadas e tudo. Vou pra coletiva. A imprensa toda, eu falei, ó, bom dia. Sei porque eu tô aqui. O Flamengo finge que paga, eu finge que joga e tchau. Acabou a coletiva. Os caras tudo aqui... Todo mundo aqui... Todo mundo fica assim, será que ele... Podia chegar assim, não, eu tava brincando. Sim. No momento de contração, que dá a decisão. Sim, não, não. O Flamengo finge que paga, eu finge que jogue e tchau. E fui embora. Aí ficou essa frase, né? Todo mundo fala... Só que, eu lembro bem, eu brinco até com os dirigentes do Flamengo, torcedores do Flamengo, e, ó, hoje o seu time fatura mais de um bi e meio. O Flamengo hoje fatura... Sim. Não, o Flamengo... Um bilhão e meio. Se não é a minha frase, vocês estão fodidos. Por quê? O Bandeira de Mello, quando ganha a eleição no Flamengo, ele vai pra coletiva, ele vem de agradecer aos associados que votaram, aos conselheiros, e fala assim, ó, no meu mandato, não vai ter a frase do Vampeta. Caralho! Olha só, então... Me manda aí, ó, me manda aí as faixas da Libertadores, que bata o Brasileiro, que eles ganharam a Copa do Brasil. Mas tinha treta muita por causa do Filipão no Palmeiras em 99, com vocês? Velho, hoje a gente é amigo pra caralho, um paizão da porra, falou sempre assim, o cara, o Palmeiras aqui era o capitão, o líder daquela situação, o Filipão. O Filipão era o pastor das ovelhas. Mas quando a gente jogava contra, antes... Deixa eu te dar mais uma aqui. É, o que é que acontecia? O Filipão... Defendendo as coisas do Palmeiras, diferente do Corinthians. Porra, ninguém chega no Edilson, porra, deixa o Vampeta conduzir a bola, não faz falta o Marcelinho. Ah, essa é uma vez que vazou. Vazou. Vampeta faz o que quer de campo. O cara botou aqui, ó, o futebol. Os caras falam mimimi, vocês não tem noção do que era. O Filipão dentro do vestiário era um repórter aqui, ó. Porra, ninguém deu uma chegada no Edilson, cara. Porra, ninguém bate no Edilson, ou caralho. O Vampeta pega a bola, o Edilson faz o que quer no jogo. Lembra que vazou essa porra? Lembro, tinha um repórter que ficava aqui, e vazou. Elimina a gente na Libertadores e nos pênaltis, por duas vezes consecutivas, porque não é nesse número de vagas que tem hoje. Hoje, o campeão brasileiro, quem não quiser a Libertadores, a Libertadores vem. Exatamente. Classifica nove, oito. Não, é mais fácil classificar para a Libertadores do que ser rebaixado, porque tem mais vaga. Então, antes era o campeão brasileiro e o vice, né? O campeão da Copa do Brasil. E aí, caía um grupo. Corinthians, Palmeiras, Serra Portelli e Olímpia. Classifica dois. Passifica o Corinthians e Palmeiras. Vai, vai, se encontra de novo. Puta, jogou muito fácil. E aí, o Palmeiras elimina a gente, numa quarta-feira da noite, nos pênaltis. É o do pênalti que o Marcelinho e que o Marcos pega? É. É esse? É. Eu perdi em 98 também, pênalti, eu edinei. 99, o Marcelinho perde. 2000, o Marcelinho perde. Domingo é a final. Os estaduais, o pessoal quer desmerecer o campeonato estadual, da onde surge o Grenal, Bavi, Fla-Flu, Sansão? Se tem um charme. Atrativo. Ó, o que é mais estadual, pô, é o seu estado ali, a zoação que tem. Pega mais uma carne pra mim. Aí, o que acontece? Pô, o Palmeiras tira a gente, no domingo, o Palmeiras entra todo mundo de cabelo, pintado de loiro. Na final, a gente meteu 3 a 0. Eu lembro que eu dou um carrinho, roubo a bola, meto no Marcelinho, Marcelinho cruza, é Dilso de cabeça. A gente fez 1 a 0, o Dilso pegou a bola, falou, vocês estão achando que vai ser igual a quarta? Aí, escatou daqui, a gente meteu 3 a 0. Nisso que eu dou o carrinho, o Filipão tira o Tadei do jogo. Rodrigo Tadei. Aí ele fala assim, que tem uma carreira maravilhosa na Itália. Sim, na Itália, é. Eu tô saindo do jogo, Filipão vem, eu não vi Filipão, Filipão vem nas minhas costas, o que é teu tá guardado. E eu olhei pra ele, falei, vai tomar no teu cu, treino no teu time, que pra ganhar domingo tem que meter 4 pra ser campeão. Tu acha que ter voltado pro Corinthians, ali ainda na reta final, onde o Corinthians não vai bem num campeonato, inclusive, cai lá em Porto Alegre, aquilo ali foi algo que tu não deveria ter voltado? Não, não é apenas nada, eu voltaria de novo, no tempo. Aliás, eu tava vendo aquela escala. Eu chego no Corinthians na 19ª rodada. pra ajudar, justamente. Podia fugir dessa porra, de porra, faltavam ainda... Um turno. Um turno. A perdiante de treinador. E aí, o que acontece? A gente não caiu em Porto Alegre, a gente caiu... Sim, foram caindo, né? Foram caindo, mas o jogo pra decidir era aqui em São Paulo contra o Vasco, eliminado. O Goiás toma 4 do Atlético Mineiro. A gente ganhou o jogo aqui, caiu o Goiás. Tomamos 1x0 do Vasco aqui, uma quarta-feira à noite. Aí tem que ir pra Porto Alegre, ganhar do Grêmio, e torcer pra o Goiás não ganhar do Inter. Chega lá em Porto Alegre, na saída de bola, a gente toma o gol do Grêmio. 1x0. Fazer metade a bola pro Bruno Aldo. 1x1, o jogo foi 1x1. Foi 1x1, João. 1x1. Eu tava, né, João? Então... O gol do Bruno. Caiu um ponto. Um ponto. E esse ponto, que fez solta, com toda a merda que aconteceu, foi aqui, em São Paulo, contra o Vasco. Contra o Vasco. Já ganhava aqui do Vasco, já tinha matado a cobra. E aí... Mas ninguém lembra que tu tava nesse... Ou lembra isso? Mas eu chego depois, em 2007. Ricardinho. Jogou no Santos, São Paulo e... E Corinthians. Ricom. Palmeiras, Santos e Corinthians. E Corinthians. Marcelinho Carioca. Corinthians e Santos. É de osso. Palmeiras. Palmeiras e Corinthians. Só tu que não. Luizão. Nos quatro grandes, mais Maranhinho e São Caetano. Tô falando assim do... Não, não, não. Tem a moral, aquele time dos ídolos. Tô entendendo talinha de ressortir. Só eu joguei no Corinthians. Não joguei nenhum outro. Não, isso é significativo. Então, céu, inferno, tudo junto. Não, e o Edmundo também. Jogou em Palmeiras, Corinthians. Tinha vários caras. Aqui em São Paulo é uma suruba. Eu só joguei no Corinthians. Aqui em São Paulo é uma suruba. Só tu não participou. Nessa, graças a Deus, eu não fui, não. Nessa, não. Nessa, não. Nessa, não. Aí, o que acontece? Eu fico feliz com isso. Pra nós finalizarmos, tu tá satisfeito com o que o Luxemburgo tem feito no Corinthians? Velho, deu essa parada aí. Ele vai ter... Ele tem 28 jogos pra tirar o Corinthians da situação. Só que eu não tô vendo... Ele também chegou, não teve tempo de dar treino. Ele, Dorival... Será que assumiu o time depois, né? Sim. O próprio São Paulo, foi chegando e já tudo... Sem pré-deporada, jogos libertadores, Copa do Brasil, não sei o quê. Teve essa parada agora de 11 dias. Pra ver, porque eu acho que o Corinthians vai disputar pra não cair. O time que foi quarto colocado no último campeonato... Cara, eu não acho que é um time ruim, né? Vice-campeão da Copa do Brasil. O que tá me parecendo com o ex-atleta é que é a falta de confiança muito grande. Não cria... Não vai... Mas, gente, eu acho o time do Corinthians é bom, cara. É o terceiro pro hotel mais caro do país. A folha do Corinthians... Tá, mas aí... Ela é mais alta do que a do Palmeiras. Mas isso é sub... Não, não pode ser. É possível. Não só o Dudu ganha dois milhões e pouco. Não, e do Corinthians você pega... Tem dois caras lá que dá dois milhões. Você pega o Roger Guedes, o Wilro Alberto, já ganha isso. O Renato Augusto... O Renato... O Paulinho... Os caras do Corinthians, os jogadores do Corinthians, são mais enumerados do que o do Palmeiras. Você vai falar de Dudu. Pega o resto aí pra tu ver. Porra, meu... Essa aí eu não sabia, velho. O Everton... Não ganha mais do que o Cássio. Também o Cássio merece. Não, não, é isso que eu tô falando. Não, eu tô falando assim. Entendi, eu te entendi. Entendeu o que eu tô falando? Marco Rocha. Não ganha mais do que o Vá. Pequenez ganha mais do que o Fabio Santos. Não, não. Olha o Mecamos. É Rafael... Menino. O Gabriel Menino. Você vai chegar lá no Corinthians, o Fausto Vera contratado agora, vem por milhões, você tem... Juliano. Juliano, os caras. Folha do Corinthians, a segunda folha mais cara do país. Só perde pro Flamengo, pô. E o que que tu acha do Luan? Tá lá em Costa. Você vê aí, é um jogador de uma milha. O Luan, eu acho que os caras foram muito mal com ele. Ele também não se ajudou. Você não pode ter um jogador tão caro e descartar do nada assim. Ah, chamou, conversou, pá, pá. Eu também não sei o que o Luan... se não queria, não... Eu... Quando você tem um cara caro, que nem agora é o Wilberto, não faz com o velho? Bota o cara. Vai dando... Se você descartar, você vai descartar um cara que ganha quase uma milha e meio por mês, com o contrário de dois, três anos, vai ficar encostado. Gostou dos melhores momentos? Quer ver a entrevista na íntegra? Então vai no meu canal principal, do Dagarb.